John Tucker, oficial da Polícia Civil. Cometeram um crime e foram considerados culpados. Tenho o direito de morrer. Se quiserem abrir mão desse direito, vocês vão ser detidos e presos. O que vai ser? Eu estou com um pouco de pressa. O que vai ser? Está fechado, cara. Está fechado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL